Abertura Ainda mais quando a gente tem um jogo como o de hoje Mas agora você está aqui comigo, é legal também Ah, é um prazer, é muito legal Abertura Chega de enrolação Agora está valendo Bola limpíssima roubada na defesa Boa movimentação ofensiva Ganha dividida Falta marcada Será que ele vai mostrar cartão, vai bater um papinho Já temos uma falta mais dura por aqui Amarelo para ele Está com toda a cara que a gente não vai terminar o jogo Com os 22 jogadores de campo Michel Macedo Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Cruzamento feito Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais Chega na dividida Chega na dividida Até onde ele vai com a bola, hein? Cruzou no capricho Fim de acertação na hora H Era um lance muito perigoso A arrancada é boa e é perigosa O cruzamento é bom Cruzamento ridículo Pegou mal demais na bola Está sobrando o ombro para todo lado Rafael Donato Ótima chegada Ótima chegada Tomou a bola Saiu um, dois Cruzou A chance era boa Mas a defesa cortou o cruzamento Rafael Donato Ai, dois yar imagine 或者 ou 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 Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho E acabou Nada de gols nesse primeiro tempo Caio, depois desse primeiro tempo horroroso O que os técnicos podem fazer Além de no cinema ver outra coisa Fazer outra coisa da vida Colou a bola para a etapa final Caio Ribeiro Já passou da hora do futebol aparecer, Thiago O professor deixou o jogo seguir E acertou, Thiago O time levou vantagem Sidney Está marcada a falta E todo mundo pedindo cartão Amarelou para ele Está pendurado no jogo Quando ele esticou a perna Pegou o adversário antes da bola Falta bem marcada O juiz acertou, Thiago Ele perdeu o tempo da dividida E chegou fazendo falta mesmo Aí o jogador vai entrando em campo E parece animado Para tirar o empate do placar Foi brincar A defesa perdeu E a defesa levou a melhor E ele vai levando a bola para o ataque Cruzou mal Entregou para o zagueiro Saiu pela linha de fundo E é escandeio Tudo igual no placar E temos um jogador novo em campo Será que é ele o herói da vitória? O jogo segue e levou vantagem Está certo o árbitro, Thiago Michel Macedo Michel Macedo Chega na dividida Vai conduzindo a bola para o ataque Olha a bola na área Sidney O time está fazendo de tudo Para desempatar a partida Mas não foi desta vez Saiu o cartão amarelo O treinador mexeu no time Tentou mudar o jogo O placar empatado por enquanto Rafael Donato Vai levando a bola O lance é perigoso Disputa pela bola no corpo Deve desvio na bola antes que sair Henrique A arrancada é boa e é perigosa Explodiu na trave Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro Sidney Michel Macedo A arrancada é boa e é perigosa Bola na área Foi um bom cruzamento Mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada Olha que o Richardson Bateu pro gol E entrou Gol Que maravilha É para ganhar o jogo em cima da hora Cai o Ribeiro Mas vai tomar um gol agora É Tiagão O time vai precisar de um milagre Para buscar esse empate Em um jogo equilibrado assim Qualquer detalhe pode definir o vencedor Foi o que aconteceu agora Eles marcaram no finalzinho Foi só no segundo tempo Mas o placar está inaugurado Richardson Marloni Este é o último apito do juizão Acabou Marloni Obrigado.